Se você quer rever as reportagens, daqui a pouco elas vão estar disponíveis no G1 Paraíba. E a gente fica por aqui desejando um ótimo domingo para você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Paraíba Comunidade. Oferecimento Agronil. Pensou irrigação, lembrou Agronil. Revendedor líder em produtos para irrigação. Mamanguapi. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Crédito Banco do Brasil para empresas. Pensando bem, dá. Bom dia! Esses são os destaques do Pequenas Empresas e Grandes Negócios de hoje. Mercado de Moda Infantil projeta alta de 6% neste ano. Você pode cortar gordura, menos brinquedos, mas as roupas vão sendo perdidas porque elas crescem. As lições que a estrada ensinou para o empresário que virou sinônimo de pastel no litoral paulista. 30 anos atrás, isso aqui era quase só mato. Hoje, passam por aqui 3.500 carros por dia. Como é que o senhor enxugou o potencial desse lugar? Enxugar custos. Você sabe identificar os vilões de gastos da sua empresa? Às vezes a gente está tão envolvido na rotina da empresa que a gente não percebe que a gente tem oportunidades de redução de custo. Pegne.tech. De olho na onda mais radical. A tecnologia reúne surfistas e fotógrafos em busca dos melhores cliques. Fica muito mais fácil. A interatividade entre surfista e fotógrafo é muito boa, então ajuda bastante. Quem tem criança em casa sabe. Elas crescem e perdem roupas num piscar de olhos, né? É por isso que o mercado de moda infantil projeta crescimento num cenário de crise. Os pais deixam de comprar para eles para renovar o guarda-roupa dos filhos.